O Cruzeiro é tricampeão brasileiro! O Cruzeiro é tricampeão brasileiro! O Rodrigo tá balando, a bola sobrou na frente pro Fernandinho pra fazer o gol! Chegou o Léo pra poder travar na hora H! O Fernandinho saiu na cara do gol e o Léo conseguiu salvar o Cruzeiro! Com a zero jogada, ele foi pro Atlético! Fernandinho encara a marcação do Léo, invadiu a área, caiu e o Atro mandou o jogo de seguir! E... Nenhuma dúvida! Com a sola, o Léo consegue, deslizando no carrinho, tocar a bola! O jogo completo! Kleber, Kleber, limpou pra bater! Tentou passar por mais um e perdeu pro Léo! Dagoberto, faz a jogada individual o Dagoberto, vai pra cima dele o Léo! Vem do Dagoberto! Chega o Léo, dá o combate, toma a bola na boa! Recebeu de volta, Wagner Love na hora do chute, foi travado! Marcação do Léo em cima do Wagner Love é muito forte, é muito dura! Adrian, Flamengo no ataque, pro Wagner Love, Léo tira mais uma! Hever, lá na frente a bola com o Ronaldinho Gaúcho, marcado pelo Léo, acabou ficando sem a bola! Marcos Sosa, lançamento para o Bernal! O Léo tirou com uma categoria, olha o Léo de novo, olha o que fez o Léo! Chega a Portuguesa aqui com o Rogério, olhou pra área, fez o lançamento, cortou bem o zagueiro Léo! Marcelo Cordeiro, suspendeu lá dentro da área! De cabeça conseguiu fazer o corte, o Léo! Se antecipou e tocou com o Hever, olha a pressão que faz o Cruzeiro! Se antecipou o Léo e ganhou do Ronaldinho! William, perna direita na bola, o toque de cabeça! Léo, gol! Gol do Cruzeiro! É do zagueiro Léo! Pra festa do torcedor do Cruzeiro, aqui no Mineirão! Cruzamento do William, Léo apareceu! Meteu a cabeça na bola! Botou a bola no fundo do barbante! O Cruzeiro faz 1x0 no Clássico, pra cima do América! Foi assim que pintou o gol do Cruzeiro, né? William pra cobrança, o toque de cabeça! Gol do Cruzeiro! De novo, de novo o zagueiro Léo mandou pro fundo do barbante! Se machucou no lance! Enquanto isso, o torcedor do Cruzeiro faz festa! De novo o zagueiro Léo! Cruzeiro começa animado no segundo tempo, mas olha o Vasco Marloni! Boa bola pro Edmilson! Dividiu, caiu, é escanteio! Travado na hora da finalização! Léo tirou! Garandinho fica com a bola! Se livra da marcação! Chega o Léo pra tirar! Lins, na velocidade, vem pra entrada da grande área! Driblou! Léo aparece na cobertura! Vai lá pelo lado esquerdo! Saiu o cruzamento, buscando o Rafael Assis! Wesley fica dentro da área! Ainda o Rafael dançou na frente ali do jogador do Cruzeiro, que conseguiu tomar! Tá bem no jogo, Léo! Na boa, Léo, hein? Na bola! Na bola! Na bola! Boa tabela! Fernando Bobi saiu na cara do gol! Travado na hora H! Se não fosse o Léo chegar ali, o Fernando Bobi poderia ter feito o primeiro gol do jogo! Olha a bola tocada lá no lado esquerdo com o Carlinhos! Cruzamento por cima, bola pra área! Subiu de cabeça o Léo! Passou em velocidade o Ed Carlos! Olha a bola na área! Léo de cabeça conseguiu afastar! Matheus mais atrás pro Léo! Por ali o Amaral investiu no lançamento Léo! Olha a chegada do Cruzeiro com o Léo saiu na cara do gol! Gol do Cruzeiro! Léo Zagueiro! Apareceu na grande área como elemento surpresa! Zagueiro Léo! De peito pro Léo que foi muito feliz, né? Na finalização parecendo um atacante! Cruzamento pra área! Léo subiu de cabeça! Gol! Gol do Cruzeiro! Léo marca o segundo gol dele na noite em que ele completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro! Léo é quem dá o presente pra torcida do Cruzeiro! Música Música Se inscreva. 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 E aí 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 E aí